Música Ministério da Agricultura, Serrala Rebritação, Bairrigação Sira e Território Larantomac, Rodo Fornece B. Banatar Secretário de Estado de Pesca, Domingos da Conceição dos Santos, NEB, representa o Ministério da Agricultura, que participa e ativa o lançamento do programa de Emanplot, Yasuko Vemacitasi, município de Bocão, Foina Lais, NEB. E a ocasião, Domingos, até tem o Ministério da Agricultura, Ráci, que é o plano, ator e ativa o Filafale e Agrigação Sira e a FATINHOTU, onde ajuda o povo agricultor sira a Lainatar. A rotina de Nidane, onde vai, primeiro, está a restar a Filafale, estrutura, emprestura básica, a Lainatar, a Lainatar, a IRE, irrigação, Sirene Bê, durante a... a Lainatar, a Lainatar, a Lainatar, e está a exporção, uma casa para a infraestrutura básica, a Lainatar, a Lainatar, a Lainatar, e a Lainatar, a Lainatar, e a Lainatar, tem que tomar o processo de reabilitação para o modelo, por Nesse, BNB, a Lainatar, adequado, apropriado, para a Lainatar, a Lainatar, o povo agricultor. Segundo, o ensalto motiva a vontade da população para o que contribuiu. Quer dizer, o que motiva a saúde, primeiro, tem que preparar facilidade. Domingos da Consenção dos Santos, o Ministério da Agricultura foi identificado o natal potencial e o território de laran tomas, onde se coloca recursos humanos, o plano não é o Ministério do Ija. Nós temos que identificar o potencial para o natal e o território de laran tomas, que é o Balcau, que é o Itareca, que é o potencial de laran tomas e o Biqueque é o potencial de laran tomas. Quer dizer, nós somos Maliana, Maliana é o potencial de laran tomas. Então, nós temos que ir em arroz em 2024. E a irrigação, por exemplo, é a Maliana, é o Biqueque, é o Balcau, é o Manufaia, e quando reabilita a rotina, a continuação é pouca, segundo, mas será. Portanto, a gente mobiliza recursos, toma. Tanto, e tem a extensão de assistência imediata, ao mesmo tempo, recursos e equipamentos, nós temos que atribuir para a Síria. Depois, o insato canaliza, vê a Síria, DIA, Patamba, Banatar, portanto, a irrigação é o papel importante. O Ministério da Agricultura, o SOSA ONU Trator Unidade Ruanul Resin 5, modificando a agricultura síria e o território laran tomas, e a primeira etapa distribuir a agricultura síria e o município Manatutu, e a continuação de fazer a município Síria-Selok e o tempo básico. João Bosco Dias, Tomás Suárez, Jemen. O Ministério da Agricultura, Jemen.